A notícia de hoje sobre Fausto Silva é de que o fim do contrato dele com a Rede Globo foi antecipado. E Faustão não volta mais para a tela da Globo, nem para se despedir. E isso provocou um enorme mal-estar, muitos comentários nas redes sociais. O Fausto Silva está há 32 anos na Rede Globo e tem muita gente indignada com o fato de ele não poder ter um último programa para se despedir do seu público. São 32 anos de todo mundo assistindo Faustão aos domingos, o Domingão do Faustão. Nesse último domingo, o Tiago Leifert substituiu o Faustão. Parece que foi muito bem, foi elogiado, foi muito simpático como ele é, teve bons momentos. Mas agora a Rede Globo, num comunicado, diz que Tiago Leifert vai ficar no Domingão do Faustão até a entrada de Luciano Huck. Que essa semana também declarou para todo mundo, na conversa com o Bial, no programa de entrevistas do Pedro Bial, que seria ele o substituto do Fausto Silva. Tudo aconteceu essa semana e aqui está o comunicado da Globo. O apresentador Tiago Leifert estará à frente das tardes de domingo da TV Globo até a estreia do novo projeto em desenvolvimento com o Luciano Huck. Por razões estratégicas e internas, a Globo tomou a decisão de antecipar a saída de Fausto Silva do programa e juntos decidiram formalizar o distrato. É isso gente, pegou muito mal, muita gente tomando as dores do Fausto Silva e agora a bola está com a Bandeirantes. Porque a Bandeirantes, que só estrearia um programa de Fausto Silva em 2022, lembrando que o contrato do Fausto ia até dezembro desse ano de 2021. Portanto, na Bandeirantes, a estreia de Faustão era esperada só para 2022. Mas agora que ele está liberado, sem contrato com a Rede Globo, pode ser que essa estreia do Fausto Silva seja antecipada na tela da Bande. Não se sabe ainda, o Fausto estava até recentemente no hospital, ele teve, segundo informações, uma infecção urinária e para ver como ele foi pego de surpresa, a própria mulher do Fausto, a Luciana Minha Chará, na terça-feira disse que ele estava bem, ele teria participado de uma reunião com a equipe do Faustão, do Domingão do Faustão, preparando o programa para o próximo domingo. E a Luciana falando que ele estaria de volta, que ele já estava bem recuperado e que ele estaria de volta no domingo. Então, isso mostra para a gente que o próprio Fausto Silva foi pego de surpresa por essa decisão da Globo. Segundo consta, segundo a coluna do jornalista Flávio Rico, a Globo não teria gostado do Fausto ter fechado um contrato com a Bande e anunciado a ida para a Bande antes do fim do contrato com a Globo. A Globo queria que tivesse acabado o contrato até o fim do ano e aí sim o Faustão estaria liberado para falar da sua ida para a Rede Globo. Então, como o Tiago Leifert provavelmente passou por um teste nesse domingo e foi bem, a Globo teria decidido, então, dar tchau para o Faustão. Vamos ver, vamos aguardar aí os próximos acontecimentos. Será que isso vai ficar assim? Será que depois de 32 anos, Fausto Silva não vai se despedir dos seus telespectadores na Rede Globo? Diz aí o que você acha sobre essa história. Deixa aí o seu comentário para a gente. Não esquece de curtir o vídeo e de compartilhar. Vamos ver como é que vai acabar essa história de 32 anos, esse casamento de Fausto Silva e Rede Globo de televisão. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho